Gente, tô começando um vlog nesse exato momento, porque é o seguinte, eu vim aqui no meu bazar, na Wondersize, de boinhas, apenas acompanhar, ver pessoas. E aí eu cheguei aqui e tinha o quê? Tatuagem, body pierce, me convenceram a fazer um piercing na orelha e eu vou fazer um piercing na orelha. Então eu vou fazer isso, às vezes a gente tem que dar uma de louca na vida. Vamos lá, acho não a filmar, não sei o que vai acontecer. Se eu chorar, vocês dão risada, é isso. A Adi também me convenceu, além das meninas, óbvio, porque assim, ela me mostrou, olha as joias, posso abrir a gavetinha, Adi? Pode, claro. Olha as joias maravilhosas que ela tem, gente. Essas aqui são todas as joias nozinho. Essa aqui é tudo em ouro, e essas daqui são as banhadas ou são também em ouro? São em titânio. Ah, titânio, tá escrito aqui, cega. Muito lindas as joias dela, e ela me convenceu, todo mundo me convenceu, eu fiquei muito empolgada, e é isso aí. Olha, tem mais aqui, gente, olha o tanto de piercing que ela tem. Como as pessoas conseguem comprar a Adi com você? Pelo próprio Instagram mesmo, eu vendo lá pelo Insta. Qual que é seu Insta? É a Adi com dois i piercing. Ai, meu Deus, eu tenho vontade pra entrar lá. Ai, meu Deus, só tá difícil acertar esse coisa aqui, esse acento. Olha só, eu vou fazer isso aqui, gente, olha o spoiler. Ai, mas esse aqui também é bem bonito, né, ó. Sim, sim. Tá, então vamos. Beleza, vamos lá, vem sofrer. Vamos fazer do mesmo lado, né, que doer é. Só não vou conseguir te mostrar no espelho, porque... Não tem problema, eu vi que era. Será que a Amanda não tem um espelhinho de mão? Tem. Pra quê? Pra eu ver onde é que vai ficar. Já tá com cara de pânico. Eu tô com pânico, eu tô em pânico. Já vai parar? Não, tô bem. Não tem. Marisa, você aprova? Cadê o marido? A prova? Eu tô com o coração um pouco acelerado, talvez que a gente já possa mostrar aqui para o dia. Vai ficar muito bem. Ah, tá lindo, tá tudo bem. Tá ótimo. Ó, tem pra dentro, tá? Já tô sofrendo, eu dei. Ai, meu Deus do céu, filma aqui, filma desse lado aqui, amor. Vou usar um pouquinho de anestésico quando eu caí. Meu Deus, tomara que minha orelha não caia. Eu tenho umas energias de vez em quando. Mas é de ouro, tá tudo bem. É ouro 18, tá. Dá pra ver, Ju? Tá. Vai. Ah, mas tem mais duas. Como assim? Eu fumo. Tudo bem? Tô viva? Tá escutando? Tô. E aí? Tá tudo ótimo. Tô viva. Eu acho, gente, que depois de operar o joelho, nada mais dói. Ah, porque você não avisou antes. É. Minha peito pra doemar. Desculpa. Desculpa. Pode fazer 30 notuagens agora. Eu só tenho que pegar um pouquinho. Pode ir não, fica. Eu me viro aqui. Pode, eu vou passar aqui. Ela nem jogou lá. Como me passa o Instagram? O meu é Ju Underline Romano. Só fechar agora. Pode fechar. Ai, gente. Tá vendo? Eu paniquei por nada, no caso. Sangrou, sangrou? Não. Na dica. O que é que você sabe daqui? Eu pedi pra ela fazer, né? Ela só mata porque eu chamei. Eu vou ter que ir lá. Oi. E ali, ó. Eu roubando, chorando e escorrendo. Inclusive, eu roubando, chorando, chorando. Tá com a hora em dor. Nem chorei, gente. Nem chorei. Ela nem chorou lá. Escorreu uma lágrima. E que é o que você? Nada, nem escorreu a lágrima. Tô aqui um pouco decepcionada, eu diria. Ah, droga. Pera aí que eu vou fazer. Pera aí que a gente faz doer. Oi, maravilhosa. Uma tá toda empacotada. Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom. Amor, presta seu celular. Deixa eu tirar uma foto, tu veio aí. Tá bonito? Tá bonito? Dá seu celular, deixa eu ver. Tô nem vi se eu lavei a orelha direito hoje. Ai, eu amei! Dá aqui que eu vou fazer história. Gente, eu estou muito empolgada até sair aqui pra ficar com uma luz bonita. Olha só. Achei muito legal. Tá na maior moda esse brinco aqui no meio da orelha. As lojas vendem os fakes, mas eu não tenho paciência que eu perco todos os fakes. Então eu resolvi furar logo de uma vez. Até porque o piercing era muito bonitinho, ó. É aquela argolinha naval que é trabalhada. Eu amei, de paixão. Nem doeu. E eu ainda tô vendo seu furo do outro lado, porque eu ainda fiquei muito empolgada. Eu gostei muito das joias da Adi. Enfim. Então eu acho que se eu ficasse aqui mais um dia, eu ia sair com a cara toda furada. Resolvi fazer mais um piercing, porque eu fiz esse. Amei. Mas tem um que vai dentro da orelha, com um coraçãozinho. Que eu fiquei o quê? Empolgadíssima com a joia. Olha o spoiler. O quê? Olha o spoiler, o Junão. A tatuagem do Junão. No final eu conto pra vocês o que aconteceu com a tatuagem. Sente, meu bis. Eu vou soltar a sua vagabunda. Pera aí. Foi? Foi. Vou ter medo do meu braço. Ai, tira o óculos, tira o óculos. Nem sei se lavei essa orelha também. Vai doer muito esse? Ele arde um pouquinho. Ai, vai ver muito, caraca. O ponto que você já fez não deu, né? Não, mas eu tô tensa agora. Vai ser rapidinho. Ai, Junão, tô segurando minha mão aqui já. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Tensa, hein? Olha. Tô um pouco tensa. Ele quer pra apertar a mão dela pra gente quebra. Eu vou furar a chave. Tô vivo, ó. Nem morreu, morreu. Nem chorou. Ainda. Esse doeu, hein? Doeu? Doeu. Doeu? Esse doeu? Não, o cliente é sincero e fala que doeu, mas não reclamo. Porra, doeu muito esse. Tá doendo ainda. Agora que eu vou trocar as olhas e tirar o caninho aí pra aliviar. Agora dói mais. Cara, doeu, mas eu nem chorei. Tá tudo bem. Tá doendo? Tá. A hora que passa, já dá uma aliviada. É, a hora que passa a joia, já dá uma aliviada. E o catétero é maior, viu? Ele é mais firme. Sim. Porra, não tem nem expressão de dor, amor. Tá doendo, mãe. Dá uma sofrida, hein? Tô sofrendo, pra ser sincera. Tô sofrendo, pra ser sincera. Tô nem falando, né, Tati? Eu achei que já tava pronto, mano. Eu achei que esse foi o que mais eu. Já acabou. Tudo bem? Eu tô toda arrepiada de dor aqui. Não era esse o combinado, aquela. Não era esse o combinado, gente. Como é que tá, amor? Tá bonito. Tá bonito? Tá perfeitado. É só marcação, gente. Aqui, aqui, vão achar que é sangue. Meu Deus, como é que tá? Como é que tá? Mostra o outro lado também. Bom, gente, é isso. Esse aqui não doeu nada. Esse aqui doeu a minha alma. Mas não dói tanto quanto uma cirurgia. Então tá tudo bem, eu acho. Mentira. Bom, é isso, gente. Aqui, feito na Wanderstiles. Em um momento de loucura e alegria. Muito obrigada, Tati. Abraçou. É isso, gente. Vou deixar o Instagram dela também aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se ficou bonitinho, o que vocês acharam. E a gente se vê na próxima. Beijos gigantes no coração.